Salve, salve, capa verde! Está no ar mais um vídeo aqui no canal do Fafão Gameplays. Hoje mais um vídeo da série do Mortal Selecial com HT Sobrevivência 2024. Então já vai deixando aquele seu like, se inscreve aí no canal, deixa aquele seu comentário e me siga nas redes sociais, arroba Fafão Gameplays. O vídeo de hoje vai estar bem completo, pois do vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a última quest mortal de UPI aqui do jogo, que é o início da infelicidade, vamos marcar a gema lá, vou mostrar como é que funciona a quest e tudo mais. Depois a gente vai resgatar no check-in a premiação do sexto dia e aí a gente vai ver o que eu vou pegar, né? Hoje no sexto dia nós conseguimos pegar já a pedra da imortalidade, ah perdão, é sétimo dia, tá? No sexto dia é uma premiação aleatória ainda, no sétimo dia que vem um negócio bom, né? E também já farmei um pouco na LAN-N, vou mostrar pra vocês os drops, então o vídeo de hoje tá bem completo, já upei também a Foema Blood e o BM e depois eu mostro tudo isso pra vocês no vídeo, tá bom? No vídeo de hoje a gente inicia já no nível 321, se eu não me engano no último vídeo o personagem pegou o level 300, né? Que eu mostrei um pouquinho pra vocês sobre a LAN-N, como é que funcionava e tals, e aí eu perguntei, né? Pro pessoal comentar o que eles achavam de cortar o vídeo nessa parte de upe, porque é um upe já bem demorado, né? Nessa questão aí das quests e acaba que o vídeo fica ficando meio chato, né? Fica meio chato o vídeo aí. Então o pessoal comentou que era pra cortar, era pra ruxar logo o Arche e tal, pra ir fazer o set. Ah, os sistemas aí mais divertidos do jogo, não é mesmo? Então já voltei no level 321, já adicionei aqui vários pontos, né? Ficou com essa build aqui o personagem, a gente já comprou o oitavo skill, liberou aqui até 255 pontos de sobrevivência e hoje é só upar, meu amigo. Hoje novamente eu vou cortar o vídeo, tá? Vou mostrar pra vocês como é que funciona o início ali dessa quest e depois vou voltar já com o personagem mais upado pra gente continuar esse mesmo vídeo. Então vamos adiantar muito conteúdo no vídeo de hoje na parte de número 5, beleza? Então pra começar já vou pegar aqui uma gema estelar e vamos lá na quest início da infelicidade. Para isso vamos pegar aqui o teleporte de Asgan e depois esse outro teleporte aqui para ir no campo de Asgan que é o mesmo teleporte pra ir aqui no pergaminho da água, ó. Aqui é a entrada da água. Só que agora a gente vai lá no submundo e como não temos pergaminho, vamos andando que é mais fácil. Só atravessar a ponte aqui, vai descendo. Desce aí sentido ao reino blue e red. E aqui a gente já encontra no mapa, ó. Entrada do submundo. Essa quest é bem de boa fazer. Eu acho que eu não vou ter problema com a questão da defesa nem nada. Pelos testes que eu fiz lá, a outra HT também tancava. Às vezes aquela HT morria nos testes, mas eu não tinha pote nem nada. E aqui eu também não tenho, então vamos ver. Para essa quest aqui, eu vou até ativar o escuro dourado aqui com o botão direito. Vai consumir um pouquinho de gold, mas eu já vou ganhar uma defesa a mais. Talvez isso vai ajudar um pouquinho lá dentro da quest, tá? 1.237 de defesa. Vou marcar a gema aqui. E aqui é a quest já, ó. Bem tranquilo, não precisa de entrada nem nada. E aqui a gente vai upar até o nível 356. Então é uma grande caminhada também. A quest vai resetar daqui a 1 minuto. Bom, eu vou entrar aqui explicando para vocês e a gente não perde tempo. Só deixa eu dar uma ligada no macro. O ideal seria você vir aqui com um pote. Se conseguir dropar lá na LAN N, dropa bastante pote, já ajuda bastante. Não tem ninguém dentro da quest. Então vamos aproveitar. Quest super tranquila, ó. Não tem... Tem nada demais. É só isso aqui a quest. Acabou. É isso aqui. Aqui também tem dois mobs. Um que é mais forte, um que é mais fraco. E olha o dano que eu estou tomando. 300 de dano. Louco. Esse pau eu vou morrer aqui. Fafão, como é que eu faço para upar aqui sem pote? Você vai fazer o seguinte. Quando você quase tiver upando a barrinha aqui, ó. Toda vez que você passar de uma bolinha para outra aqui na XP, você vai recuperar todo o seu HP e MP. Então caso você esteja morrendo e não tem pote, é só ativar aqui a pedra espiritual dos elfos. E... Não upei ainda, peraí. Agora sim, ó. Olha aí. Encheu todo o HP, tá? Então, essa aqui também é uma... Uma tática aí para iniciantes upar na quest. Vamos voltar lá? Quest bem tranquila. Essa aqui... Essa quest dá muito gold, mano. Eu até deixei marcado aqui. Essa quest aqui... Ela me dá... Ah, eu não... Ah, 10k por mob. 10k por mob. Então é tipo farmar numa LAN N. Ó, bem tranquilo. Ó, cada... Cada pedra espiritual eu ganho 10k de gold. Então aqui ganha muito gold. Muito gold. Tá dando uma focada aqui nos... Nos mais fraquinhos. Depois eu vou mostrar para vocês também com quanto eu saí de gold lá da quest da Hidra, tá? Eu deixei o gold no baú. Esse outro gold que eu tenho aqui no meu inventário é porque eu dei uma farmada lá na LAN N já para dar uma adiantada no conteúdo. E... Véi... Hoje a gente vai usar os victory coupons que eu já farmei. Vou explicar para vocês como é que faz o craft novamente. Só que agora na prática. Então vai ser bem legal. E eu vou dar aquele pause. Aquela pausadinha no vídeo. Para o vídeo não ficar chato. Eu acho que essa quest aqui deve demorar umas... Duas, três horas para sair dela upando assim. Então... Não vou gravar tudo isso aqui para o vídeo não ficar chato. Beleza? Vou dar aquele pausezinho aqui no vídeo. E depois a gente volta com mais dicas. Depois nada vai ser agora, hein? Salve, salve, capa verde. Já estou de volta aqui no vídeo. E rapaziada... É... Essa primeira parte aí foi gravada ontem. E eu estou gravando o resto em outro dia, tá? Porque... É... Não consegui logar à noite aí. Teve um problema. A galera não estava conseguindo logar. Então eu tive que... Gravar o resto em outro dia. Que no caso é hoje. Mas isso não tem problema, né? Para você não vai mudar nada, meu amigo capa verde. Vamos voltar aqui para o jogo, então. É... Salve aí para o Baguins Blood. Me mandou... PM faz... 20 minutos. Abraço aí, Baguins. Estamos juntos. Rapaziada, o seguinte. Então ontem, para não perder... A... O check-in diário. Eu tive que resgatar a imortalidade, tá bom? Eu queria mostrar para vocês como é que era, mas... É... O servidor aí à noite ficou... Ficou fora. Teve um problema no servidor. Eu não consegui logar. Então eu já resgatei a pedra da imortalidade. Qual que é a minha ideia aqui? É... Com esse resgate. Só mudar de tela aqui. Você consegue adquirir aqui no ID Global a imortalidade gratuitamente do jogo? De duas maneiras. Uma delas é no sétimo dia do check-in mortal. E também... É... Tem no Celestial, se eu não me engano. É... Tem no Celestial. Tem no Arche. E aí no décimo quarto dia você consegue pegar outra. Com... Com o Celestial não. E com o Arche também não. Só com o mortal então. Mas você não precisa pegar duas, né? Então uma das maneiras é você chegar no sétimo dia do check-in e resgatar a pedra da imortalidade. Ela fica aqui imóvel no inventário, ó. Juntamente com os outros itens imóveis. E uma outra maneira é você resgatar esse item com o Victory Coupon. Que eu expliquei brevemente pra vocês como é que funciona esse sistema. Hoje eu vou me aprofundar um pouco mais nesse sistema de Victory Coupon. Já que a gente vai estar usando algumas unidades. Então tem duas maneiras. Uma delas é no sétimo dia do check-in diário. E a outra maneira é craftando todos os dias duas unidades do Victory Coupon. Com três unidades do símbolo do infinito que dropa lá na LAN N. Tá bom? Então você consegue apenas duas unidades do Victory Coupon por dia. O Victory Coupon, depois que você juntar algumas unidades. Você pode trocar ele pela imortalidade aqui no NPC Divine Merchant. Olha aí. Cinco unidades do Victory Coupon. E a pedra ideal são sete unidades. Eu acho que até na parte três ou quatro eu falei que era cinco também, né? Mas é sete. Eu pensei que era cinco também. Então, essas duas maneiras aí. Mas Fafão, então o que você vai fazer agora com o Victory Coupon? Além da imortalidade e da pedra ideal, tem outros itens que você consegue resgatar com o Victory Coupon. Como, por exemplo, Refinação Abençoada mais quatro, que serve para refinar itens de mais onze até mais quinze. Itens mortais, itens Arche. Não vale a pena fazer esse resgate, é lógico. Tem também aqui, ó, cento e vinte unidades do Classe D, que é o item que muda aleatoriamente o adicional de uma parte da sua armadura. Então é excelente. Nós vamos usar muito esse item. Tem também a Classe E, que serve para os itens E. No caso aqui, a gente está com o 7D ainda, né? E tem alguns âmagos, pista de runas mais zero, pedra espiritual mais zero com três Victory Coupon. E também tem cinto e colar de dano e ataque mágico, que é o Tirum, tá? Nessa série eu acho que eu não vou resgatar pedra espiritual, vou apenas focar em resgatar logo esse Classe aqui e depois mudar o adicional do 7, tá? E, Fafão, e a imortalidade para a gente criar o Selecial? Calma, meu amiguinho, você está com pressa? Está com pressa? Ó, vejam só. A ideal, a gente não consegue mais pegar com o personagem imortal aqui no check-in, tá? Mas aqui no resgate de pedra de Arche, aqui no check-in de Arche, tem no 14º dia. Só que eu não pretendo esperar tanto tempo assim, né? Mais 14 dias para estar criando o Selecial. Dá para ruxar bem mais rápido. Então, eu vou estar fazendo aí duas unidades do Victory Coupon por dia e aí, dessa maneira, facilmente a gente vai conseguir aí as sete unidades para conseguir trocar pela pedra ideal, beleza? Aproveitar que eu estou falando aqui do check-in, pessoal. No último patch list dessa quinta-feira, foi divulgado aqui no site que todas as trocas do check-in vão ser apagadas e também reformuladas algumas trocas. Então, no dia 1º de fevereiro, os itens que você tem no inventário que são não armazenáveis, como por exemplo, esses itens que eu tenho aqui no meu inventário, eles vão ser apagados. Então, no caso, as minhas PLs, o Soulfrag, a Pedra da Imortalidade. Por quê? Porque tem algumas trocas aqui para mortal que o mortal não utiliza, como por exemplo, o Soulfrag. Esse item aqui, hoje, eu consigo juntar acho que 10 unidades, 10 safiras e 30kk em gold, algo assim, e consigo trocar aleatoriamente por uma alma do Uni ou alma da Fênix. Isso acaba não valendo a pena, porque a imortalidade sai mais barato do que você comprar o Soulfrag e fazer essa troca. É um dos exemplos, né? Então, tipo, o Soulfrag, para personagem mortal, ele não tem nenhuma serventia, até porque ele é imóvel. Agora, no Celestial, eu já conseguiria refinar item Celestial, já conseguiria fazer algumas composições que usam o Soulfrag. E aqui no personagem mortal, é um item... Inutilizável. Ó, palavra linda! É, meu amigo. Então, esses itens aqui vão ser apagados no dia 1º. Lembre disso, tá? Todos os itens. Ou seja, eu tenho que usar a Pedra da Imortalidade antes do dia 1º, senão eu vou rodar. Então, essa semana a gente vai criar o nosso personagem Arche, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Continuar aqui falando sobre a questão lá da Quest. Eu deixei uma entrada ainda para a gente fazer. Deixa eu só renovar o meu XP aqui. É, eu acho que eu usei uns 15, 16 a 20 pergaminhos para estar completando a Quest aqui do início da infelicidade, tá? Morri algumas vezes. Vocês podem ver aí que os mobs ainda estão me tirando 300, 400. Então, é uma Quest que você precisa de um pouco mais de atenção, caso você não tenha os seus itens refinados. E sim, eu sei que eu tenho PL no meu inventário e tals, mas eu quero usar essas PLs ainda no vídeo de hoje. Só que primeiro a gente vai mudar alguns adicionais aqui do nosso set para não precisar refinar duas vezes, tá bom? Então, eu só deixei uma entrada aqui para fazer junto com vocês. Eu já vou pegar agora o nível máximo da Quest, que é 3, 5, 6. E a minha build ficou basicamente a mesma coisa. 1, 8, 5 em constituição, 2, 5, 2 em destreza e o resto tudo em força. Eu deixei... Ah, peraí, eu acho que eu já peguei o nível máximo agora. Só deixa eu conferir aqui. É isso aí. Fechou então, pegamos o nível máximo. Deixa eu dar um personagem. Eu deixei alguns pontos sobrando aqui na build. Porque como eu já expliquei, acho que para vocês, se você aumentar o tiro do seu set, precisa de mais pontos para você equipar ele. Vou dar exemplo com um peito A. Deixa eu achar aqui. Olha só. Aqui temos um peito A. Depois eu vou falar onde é que eu dropei e tal. Temos um peito A aqui. E ele requer 195 de constituição para equipar. Eu só tenho no meu personagem 185. Porque é o que o meu peito M pede. Mas lembra que eu falei para vocês os tiers? Então tem o N, que é o normal. Que é o mais básico. Que vai dar menos defesa. Depois tem o M, que é o místico. Depois vem o A, que é o arcano. E depois vem o L, que é o lendário. Tá bom? Então essa aí é a sequência dos tiros aí da menor defesa até a maior defesa. Beleza? Então vou deixar uns pontinhos em aberto aqui. Porque provavelmente eu vou ter que adicionar mais uns 10 pontos aqui, pelo menos, para estar equipando o peito. Mas é coisa básica, não tem problema não. Beleza? Deixa eu só ver a minha pauta aqui. Porque hoje tem tanta coisa para falar. Aí. Depois eu vou falar com vocês aí também sobre as contas secundárias. Sobre o BM e sobre a Foema. E já estão no nível 400. Já upei lá no perga água. Bem tranquilo para lá. É só deixar lá na frente com o bolso XP e já era. Então a gente saiu aqui da quest do início da infelicidade com 15kk, 777 de gold. Lembrando que eu já comprei a oitava skill do personagem. E também fiz essa quest toda com o escudo dourado na barra. Então ele gastou um goldzinho, tá? Mas vale a pena usar. Dá bastante defesa. Lá no teste que eu fiz com outro HT, eu saí com 17kk e 30. Então você pode ver que é bem variável esse gold aí. Ah, falando em check-in, eu já vou resgatar o check-in do oitavo dia. Vamos ver o que vem. Tomara que seja um frango, cara. Mais 15 PLs, meu amigo. Nossa. 50 PLs para a gente brincar no vídeo de hoje, hein? Eita, será que sai alguma coisa boa? Então tá bom. Além disso, já vou craftar o meu victory coupon. Que eu só posso fazer isso aqui uma vez por dia. Então não esqueça. Você pode dropar aqui o símbolo do infinito durante a semana e ir guardando para craftar um por dia. Mas eu recomendo você ir na LAN todos os dias e todos os dias você craftar uma unidade, tá? Então eu já tinha dropado isso aqui na semana passada ainda. Vou dar uma composição aqui. Missão concluída. Vem aqui as duas unidades imóveis. Já tenho seis. Já tenho seis unidades aqui no baú. Amanhã eu conseguiria resgatar já uma pedra ideal, por exemplo, né? Então é bem de boa aí para criar o Arche e o Celestial com esses itens aí. Beleza? Mas eu vou acabar usando em outras coisas hoje. Bom, vamos falar um pouco sobre a LAN-N agora que a gente terminou então as quests do jogo. A partir do 356 é só pegar a baú de XP, botar lá na porta do perga-M e ó... O par. Antes de falar da LAN-N, quero comprar um item com vocês aqui. que diferencia se você é um capa verde ou não. Se você é um Nilba, que é a borda grossa na capa, tá bom? Deixa eu ver quanto que está de imposto aqui. 20%. Deixa eu ver em outro servidor. Tem que conferir, né? Capa verde. E aí já deixou o like no vídeo aí, capa verde. Está gostando da série? Deixa o like aí para fortalecer nós. 20%. Deixa eu ver. Eu pensei que no 5 e no 6 tinha 15. Eu acho que agora padronizou tudo. Mas tem alguns itens ainda que são 15. Olha, 20. 20. É, eu queria entrar no servidor 6 para ver, mas não vai dar. Então eu vou pagar 20% de imposto mesmo. Então, a partir do level 355 ou mais... É, a partir, né? Então é mais. Você ativando um selo do guerreiro no seu personagem mortal, você vai ganhar a borda grossa nele. Tá? Então é bem simples. Basta você adquirir um selo do guerreiro. Você pode comprar ele aqui no NPC Farche pelo preço de 9kk e 600 com a taxa de imposto de 20%. Então, a gente tem 15kk, eu tenho mais um gold no banco, eu já farmei na lã, depois eu vou falar sobre isso. Vou comprar. Beleza, ficou com 6kk. E agora eu vou ativar esse selo. Ele vai aumentar a defesa e o HP do meu personagem, porque vai mudar a capa. E veja só que coisa linda que fica o boneco. Vamos ativar? Bora. 180 de defesa e 200 de HP. Olha como fica bonito o boneco. Ó, já não parece mais um capa verde. Se você não tem borda grossa na capa, você é level 221. Entendeu? Agora, se você tem borda grossa, quer dizer que você já passou do 356. Então, você já tá, ó, com o personagem pronto pro fight. Beleza? Já ativamos aqui. A gente vai fazer isso também na blood, mais pra frente. E também no nosso BM evocação de drop. Tá bom? Vamos falar um pouco sobre a LAN N, então, agora. Na LAN N, pessoal, você vai dropar muitos itens. Eu deixei esses 4kk de gold aqui no baú pra mostrar que eu farmei 4kk de gold lá na LAN N. Mas já vou passar aqui pro meu inventário novamente. Pra você colocar gold no baú, é só clicar aqui na moedinha. E aí, você vai inserir o gold, tá? Tem um comando bem legal pra você não ficar digitando toda vez o gold exato que você quer guardar ou que você quer retirar do baú. Que é o ALL. All. Então, pra você dar um ALL aí, minúsculo. Dá um ENTER. Ele vai puxar todo o valor que tem no seu baú. Tá? Pro inventário também, mesma coisa. Tá? É bem mais rápido. Então, nessa quest eu dropei vários itens. Entre eles, itens A. Então, se você dropar item A pra sua HT, pro seu BM, pra sua foema. Recomendo você guardar pelo menos duas partes aí de cada set. Eu acho que já fica bem legal. Então, ó. Dropei luva imunidade lá. Não, essa luva imunidade 25 de 18 eu dropei dentro da quest do elfo. Tá? Que é o início da infelicidade. Você vai ver que lá você vai dropar também várias partes de set. Infelizmente, eles não vêm arcano. Seria o que dá mais defesa em comparação com M e com N. Mas, olha só. Peguei uma 25 de 18. Esse item já teria comércio aqui no ID global. Eu acho que eu já consigo vender ele por uns 10kk. Já que o adicional imunidade eu só consigo dropando. Não consigo tirando na classe E como a gente vai fazer depois no vídeo. Então, é um adicional que eu consigo vender. É uma luva que eu consigo vender. Deixa eu só juntar os itens aqui pra não ficar tudo... Fica mais fácil explicar pra vocês. Ó. Alguns âmagos também a gente vai dropar lá. Pra que serve o âmago? Eu tenho o Andaluz N, Vitalidade 10, Level 50. Lá na LAN N, você vai dropar âmagos de Andaluz B, de Andaluz N, de Fantasma N, Fantasma B. Eu acho que dropa de Fenrir também. Mas o âmago é o item que faz evoluir a sua montaria. Subir o nível da sua montaria. Então, vamos lá. Vou jogar um aqui no meu Andaluz N. Ó. O pôr pra nível 51. Palhou a refinação e... Segurar um pouquinho. Falhou de novo. Mas o pôr nível. Então, esse item serve pra você aumentar o nível da sua montaria. Tem um evento aqui no WID Global que é bem legal, que é o Benção de Freia. O Benção de Freia, você pode ver quando está ativo aqui no site do WID Global. Então, entrou no site do WID Global, tem a bênção aqui. Vai aparecer se está ativada ou não a alguns eventos, tá? Então, tem o bônus de XP, que seria o Double. A Benção de Odin, que é pra refinar itens de mais 11 até mais 14, sem voltar a refinação quando falha. O Loki, que é pra sete celestial. E o Freia, que é pra montarias. O Freia, rapaziada... Tem um sistema aqui no WID Global que funciona assim. Quando você joga montaria... Quando você joga âmago na sua montaria, tem a chance de diminuir o nível dela se for um level par. Então, nível 60, nível 80, nível 62... Tem a chance de descer um nível caso fale o âmago. Não é sempre que volta. E nos níveis ímpares, não volta mais o level da montaria, tá? E aí, quando tem o Benção de Freia ativado, não volta o nível da montaria em nenhum level. Então, é só você jogar âmago, nunca vai voltar o nível da sua montaria. Então, fica bem mais fácil de você upar a montaria, gasta menos âmagos. Então, já é uma dica aí pra você fazer a sua montaria futuramente, tá bom? Tenha sempre em vista isso daí. Mais informações sobre isso, você só pode sempre acompanhar nos eventos que estão rolando no site. Eu falei no vídeo anterior, eu acho, sobre evento, não lembro. Mas tem os eventos aqui no ID Global, que são eventos mensais, eventos grandes. Tem o evento do teleporte, que é o maior deles. E tem muitas atividades nesses eventos, tá? Várias missões, desafios, enfim, tem muita coisa legal. E eu recomendo muito você fazer os eventos aqui no ID Global. Na série do Mortal Celestial de HT Sobrevivência, não vou realizar nenhum tipo de evento, tá bom? Até porque se eu fizesse um dos eventos de teleporte, eu acho que perderia o total sentido da série, porque entra muita PL, entra muita PO, entra muito Gold. É muito item que você recebe, então acaba facilitando demais, tá? Acaba facilitando demais. E eu quero que todo mundo consiga acompanhar essa série. Então vamos supor que o cara começou a jogar ontem e já assistiu os meus outros quatro vídeos. Então no vídeo de hoje eu começo a fazer o evento, ele já empaca aqui no ID Global, entendeu? Ele já não sabe mais o que fazer depois, porque eu fiz o evento e o evento não está ativado quando ele está jogando. Sacou? Então eu não vou fazer o evento, mas se tiver evento ativo, dá uma olhada sempre lá no meu canal. Tem tutorial sobre quase tudo isso aqui, tá? Evento de teleporte, joga lá no YouTube que você vai encontrar. E cara, muito item legal, muito item maneiro. Deixa eu só dar uma olhada aqui no Freya. Ó, benção de Freya. Vai até o dia 2 de Fevereiro, tem o horário bem bonitinho e tal. E também tem a parada aqui do restaurador para aumentar a vitalidade, entendeu? Então, bem legal. É isso aí. Várias coisas legais aqui nesse evento. Eu recomendo você fazer seu capa verde. Bom, então os itens A que eu tenho aqui no meu baú, que eu guardei. No caso aqui eu fui guardando quase que tudo, só para mostrar para vocês que eu farmei mesmo. Vamos dar uma selecionada agora no que que eu vou deletar e o que que eu vou guardar aqui. Ó, dropei essa garra aqui também. Garra draconiana, base 18-21 velo. Lembra que eu falei para vocês que armas com 2 adicionais e base 21 era legal guardar para vender? Eu dropei essa aqui com velocidade. Se eu tivesse dropado ela com skill, ela iria valer um bom gold. Como é velocidade e a velocidade não está mais no meta aqui no ID Global, essa arma vale pouco, mas eu acho que dá para vender igual. Só que vai ser bem difícil porque... Arma é velocidade, né? Vou dar os itenzinhos aqui, ó. Contra o botão direito do mouse... Não, esquerdo do mouse, você passa os itens para o baú. Ou tira do baú e passa para o inventário, sei lá. Então vamos lá, deixa eu ver o que que eu vou guardar aqui. Essa luva, 25 de 18. Dropei essa luva aqui, ó. Mitril, 25 de 15. Se eu não me engano, eu já tenho uma lá na Blood? É, eu já tinha dropado uma na Blood, né? 25 de 15. Tá? Lá no deserto a gente dropou, lembra? E aí, dropei mais uma aqui. Então essa aqui já é descartável. Peguei uma bota M aqui para caso eu tirar duas. Eu sempre gosto de ter duas partes do set para cada personagem sobrando. Que aí eu já... Na hora de tirar a DD pode sair, sei lá, um adicional mágico full. Daí seria um item de venda. Só que como se eu tivesse só uma parte, daí eu já não ia conseguir usar, entendeu? Não ia conseguir fazer a venda, eu ia ter que trocar o ADD, Senão ia ficar sem. Então eu recomendo você guardar duas. Então eu vou guardar aqui um peitoral A de HT, que eu dropei lá na LAN A. Ó, eu tenho um peito M de HT aqui. Esse aqui já vai para o NPC. Porque eu já tenho um A, então eu não preciso de um M. Qualquer coisa eu já tenho o meu M aqui. Ó, um peito A para o BM. Ó, essa luva aqui eu dropei também. 20 de 18 skill. Já é melhor do que a base 15 de skill. Já é full skill, entendeu? Só que a defesa é 25. A defesa está em 20. E o full da luva é 30 de 18. 30 de defesa e 18. Se fosse 25 de 18, já estaria bem de boa. Mas é uma luva que também eu acho que eu posso usar na minha Bluja ou até mesmo vender às vezes. Valor bem barato, mas dá para vender. Deixa eu ver. Peito M. Peito de BM não precisa. Aqui mais uma bota M. Luva A. Ó, já tenho duas luvas A. Tá? Ah, para o BM também já tenho mais uma luva A. Chapéu teia, não. Ó, dropei uma luva de HT 25 de 15. Lembra o que eu falei no segundo vídeo da nossa série? Luva imunidade 15, skill 15. Não tem comércio no jogo. Porque não é um adicional full e você não consegue aumentar depois. Ah não, a luva consegue aumentar sim. Só que é bom você ter sempre um dos dois adicionais full. Skill não dá para aumentar. Imunidade dá para aumentar depois com barra. Só que é difícil de vender, tá? Então, vai para o NPC. Deixa eu ver. Calça. Não tenho calça A ainda. Bota M. Aqui ó, calça. Ó, calça M e calça N. A N eu vou vender no NPC. E calça para o BM, só que eu não tenho A ainda. Sobrou nada, rapazão. Bom, então, esses itens aqui eu vou descartar. Eu não preciso ficar guardando tudo que é tipo de item também. Esse item aqui ó, a Beryl, eu dropei num boss indo no submundo, se eu não me engano, tá? Esse item serve para você deixar ler o peitoral de metal, a armadura de aço, o chapéu sombrio, que são itens bem iniciantes. Então, é um item que também é descartável aqui no jogo. Bom, por enquanto eu acho que é isso aí. Deixa eu vender isso aqui no NPC. Vamos ver como é que faz, então, a paradinha ali dos ADD. Eu só vou ter que comprar umas unidades da PO. Deixe lá no canal 6, que agora liberou. Eu vou tentar comprar PO no canal 6. Inclusive, eu vou tentar comprar PO com o meu BM. Para a galera não me conhecer no jogo e falar assim, Ah, então você é o Fafão, vem cá que eu te dou 120. Bom, deixa eu anunciar aqui com o BM, estou no canal 6 já com ele. Compro. Ai, quantos POs que eu vou precisar? Vou precisar de umas 60, vai sobrar bastante ainda. Compro 60 PO. O PAC, aqui no WID Global, ele é de 120 sempre. Então, se você anunciar que compra PACs, vai ser sempre 120 unidades. Então, eu vou comprar meio PAC, que é 60 PO. Eu vi já o PAC de PO por 8kk. Só que eu não sei quanto que está agora. Deixa eu dar uma olhada aqui na cidade, talvez eu acho bem tranquilo. Já vou comprar mais uma ração aqui, come bastante ração lá na Quest. Selado, pá pá pá. Vou dar uma anunciada aqui, compro 60 PO. Manda carta. Está vendo que o meu BM estava no gelo? Já estava fazendo uns testes de drop aí no gelo. Ó, e eu fui farmar também com o BM. Ah, não dropei A. Eu fui farmar também com o BM lá no deserto, na aranha. Depois eu vou mostrar para vocês. Inclusive, eu dropei uma PL. Está na hora de juntar esses itens aqui já. Deixa eu ver. Foi a... Foi a... Mas acho que dropou uma PL, não foi? Não. PO. Lá no canal 6... Ah, agora ficou full, né? Será que eu vou conseguir comprar PO no chat? PO é um item muito barato. Então, é difícil você comprar porque ninguém quer logar a conta baú para vender a PO. Triste, né? Vou ver se eu acho umas POs aqui. Que assim, quando você muda o adicional do 7 com o classe E que a gente vai fazer depois. Perdão, classe D. O meu 7 é o D, né? Com classe D, acaba mudando também a refinação. Então, a gente tem o 7 mais 6 aqui. Provavelmente, ele vai voltar mais 1, mais 2, mais 0. Ele vai sempre mudar, entendeu? Nas outras séries, eu sempre falava para a galera fazer já o 7E. Comprava o 7E Sucs e tal. Eu não sei se a gente vai fazer isso nessa série. Para não perder muito tempo, entendeu? Eu quero ruxar logo o 7Arch. A gente não vai ficar muito tempo com o 7 Mortal. A gente já está quase criando o 7Arch. Tá ligado? Isso é cool. Nós vamos fazer o básico do básico do básico para ruxar logo para o 7 RIC. Cadê? É, tá difícil. Vou anunciar aqui mesmo. Compro 60 P.O. E, ó, um item super barato. Super, super barato. Hum. Dá para ir no canal 6 agora? Não. Tá, tá cheio. Cadê os piores? Aí, ó. Ó, 25 KK o PAC aí está de sacanagem. Deixa eu mandar carta para ele ver se ele está 1. Vamos anunciando, vamos anunciando. Ó, a galera está pedindo muito caro de 7 E-Sucos. A galera está ficando maluca, ó. 30, 15 KK um peito corvo sem ADD. Não, não, não. Isso aí era item que era para valer 1 KK, entendeu? Vem casinha, meu lindo. Opa. E o outro cara também está 1. Quer quanto, amigo? Ó, paga quantos? Agora todo mundo respondeu. Rá! E o LIP, ó. 3 KK preço justo. Tá. Acho que está justo mesmo. Bom, então o PAC de 120, como eu falei antes, eu já vi vendendo por 8 KK. Mas isso não quer dizer que vale 8, tá? Pode ser que vale 6. Como eu falei, é um... Cara, PO hoje você não usa... Ó, não esquece. Ah, o LIP aí provavelmente assiste a série, né? Tamo junto aí, LIP. É nóis demais. Tamo junto. Ganhou. Ganhou o salve ao vivo. Assim, PO hoje no ID Global é um item que só serve para personagem iniciante. Porque você só usa ele para refinar itens até mais 6. Então, arma mais 6. 7 mais 6. Só itenzinhos assim, mais iniciantes, entendeu? Então não é valorizado. Agora, a PL, a PL já é cara. Porque a PL você usa para refinar a Munhra, usa para refinar 7 Celestial, arma Celestial. Então a PO é muito cara. Agora, a PO é isso aqui mesmo, beleza? Então com a PO agora, rapaziada, a gente vai fazer aqui o nosso set. Tentar fazer o nosso set. E também a gente vai refinar esse brinco de Zeus, eu acho. Vamos ver. Deixa eu sair desse canal aqui que ele está muito lotado. Vamos lá no canal 2. Vamos lá no canal 2 com todos os bonecos que eu quero juntar os itens. Vou trazer eles todos aqui em armia. O bofetada. O bofetada aqui também. Eu botei ele level 400. Já distribuí todos os pontos. Só que eu não comprei ainda a oitava skill. Então eu deixei 55 pontos sobrando aqui. Porque eu sabia que eu ia ter que comprar a oitava skill. E também deixei alguns pontos sobrando ali em cima na build. É por causa da questão do peito e tal. Talvez eu vou usar algum item A. Então eu vou precisar fazer essa mudança depois. No Choia. O Choia tem 680 pontos ainda para distribuir. Nossa, tem ponto pra caralho aqui para distribuir ainda. Eu só botei o pá lá. Deixa acabar os buffs ali que eu vou dar uma distribuída melhor ali no Choia. O Choia e o bofetada. Vamos lá. Vamos fazer 7. Deixa eu fazer a nossa mistureba aqui dos itens. Poeira de ouro e poeira de laque. Vou usar sempre primeiramente as imóveis. Depois as imóveis. Sempre, sempre, sempre. Bom, então vamos começar. Deixa eu ver um item A que eu tenho aqui. Vamos começar com o nosso peito. Qual que é o adicional recomendado para o nosso peito? 24 de 6 é ótimo? Não, não é ótimo. É excelente? Também não. O adicional 24 de 6 é bom. Só que é dois adicionais semi-full, né? O 24 e também o 6. O item full aqui seria o 30 de 7. Eu não vou tentar tirar nessa série item full para poder ruxar melhor aí o nosso 7, tá? Então, o meu peito, se sair um 24 barra 7, ótimo. Se sair um 30 de 6, eu roleto de novo. Porque eu quero 7% de crítico. O crítico é muito importante no HT, então tem que ter um 7% de crítico ali. Senão, é item de noob. É, fala mesmo. Então, vamos lá. Vou resgatar aqui com o nosso victory coupon. Uma unidade do classe D. Beleza? Resgatei. E agora, para mudar o adicional, é só jogar em cima. Então, se liga. Está 3% de crítico. Vai roletar. Pode vir possível de refinar. Pode vir adicional mágico. Pode vir muita coisa. Pode vir 3 adicionais. E lembrando que eu tenho vídeo daquela tabela mostrando todos os adicionais full e semi-full aqui do ID Global, tá? Você não manja muito. Eita, saiu um 25 com HP crítico e ataque mágico. Fala dele. 24 de 6. Não é o que eu quero. 25 de 8. 18. Eita, será que está pesteado esse nosso peito aí? 45 def. Isso aqui costuma falhar bastante, tá, pessoal? É na questão de vir adicional ruim. Então, pode ser que você use 120 unidades para vir um adicional razoável que nem agora, tá? Às vezes falha mesmo. É questão de porcentagem. Mas aqui eu já tirei um base 24 de 7. Está ótimo. Vou adicionar aqui mais 10 pontos já em constituição. Ó, já posso usar o item A. Mas, Fafão, eu estou assistindo esse vídeo agora, já fiz as quests e não guardei nenhum peito A. O que eu faço? Não faz nada, meu amigo. Só roleta o teu mesmo, não tem problema, cara. Assim, aqui no início, essas coisinhas que eu estou fazendo para vocês é para ter um maior aproveitamento. Mas não vai... Ó, você vai ver que eu vou botar o meu 7 mais 6 agora, meu peito mais 6 com PO. Ó, e você vai ver que a diferença da defesa aqui é praticamente nenhuma, entendeu? Vamos lá, então. Vou refinar ela aqui, ó. Para refinar de mais 0 a mais 6, POEIRA DE ORI. Então, vamos lá. É só jogar em cima do item. Já refinei. E até mais 4 costuma não falhar. Agora, para mais 5 e mais 6, às vezes falha. Vamos torcer para não falhar? Aí, não falhou. Foi para mais 7 e reparem, então. A defesa é 190 contra 179. Então, é 11 de defesa a mais. Ai, meu Deus do céu. Agora o mob não me dá mais em cá. Então, fica de boa com essas coisas aí, tá? Vamos lá. Vou botar mais 9 já. Azar. Bora. Eita, que foi mais 7. De mais 6 a mais 9, só POEIRA DE LAC ou POEIRA DE LAC 100%. A POEIRA DE LAC 100% não vale a pena você usar em 7 mortal. Mais 6, pelo amor de Deus, né? POEIRA DE LAC 100% você deixa guardada aí que você vai usar só no Arche, no Celestial. Ó. Refinação falhou. Quando falha, sempre aumenta uma porcentagem a mais. Então, agora eu tenho mais 2% de chance de refinar esse peito para mais 8, tá bom? Ó, foi para mais 8. Vamos lá, mais 1. Ó, mais 1% de chance agora para mais 9. Se você for comprar PL hoje no ID Global, você consegue comprar um pack de 120 por uma média de 100kk. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo em janeiro, tá? E o preço da PL muda diretão. Então, essa informação só é válida para você que está assistindo o vídeo num período não tão longo assim. Não tão distante. E PL falha mesmo, cara. Não pode ter dó. PL é um item que... Pafão, já cheguei nível 400, peguei o peito A e agora não tenho ponto para equipar ele. O que eu faço? Para você equipar um peito A e quiser resetar os pontos mesmo, você pode fazer o quê? Porra, mas está falhando para caralho isso aqui. Aí, foi mais 9. Ó, quando ele fica mais 9, ganha 25% de defesa. Ganha esse bônus aqui de 25% de defesa, tá? Então, olha aí. Aumenta o crítico, aumenta o dano, aumenta a defesa e o boneco já está bonitinho. Olha que lindo. Ah, esse set é maravilhoso. Falando sobre o adicional. Você pode comprar 10 unidades da Safira. Comprou 10 Safiras, vai lá no Dragão do Gelo. Esse aqui, ó. Dragão do Gelo. Clicou no Dragão do Gelo. Pá, resetou 10 mil pontos da sua build. Com apenas 10 Safiras. Então, você ia gastar em média aí uns 5kk para resetar a build, tá? Então, distribuição de ponto aqui no Global. Zero Problems. Beleza, já fizemos o peito. Já está mais 9, já está bonitinho. Vamos fazer o quê agora? Deixa eu guardar esse peito mais 6 aqui que eu não vou mais usar. O nosso elmo já tem o adicional topíssimo, que é 20 de defesa e 18 de velô. Esse elmo a gente não vai mexer. O que eu quero mexer agora é luva e bota. A luva pode ser que eu me incomode um pouco mais agora para refinar ela, para tirar o adicional que eu quero. Porque eu já quero ensinar vocês a fazer o adicional meta hoje do ID Global. Que é o com o adicional defesa, skill e hit rate. O ideal para sua HT de farm seria pelo menos o skill. Então, se você conseguir itens com skill aqui para sua HT, ótimo. Porque a skill vai aumentar os pontos em captura. Consequentemente, aumentando a nossa passiva, que é a visão de caçadora que aumenta também o nosso crítico. Então, tem que ter skill. E se você tiver alguma dúvida sobre os adicionais, tem vídeo aqui no canal, já falei para você. Vou deixar linkado aqui na descrição para você não se atrapalhar. Então, vamos lá. O que eu procuro agora nessa luva? Adicional 18 de skill. Eu vou tentar tirar o adicional de hit rate, que o máximo é 70. Defesa, que na luva mortal, se eu não me engano, é 20. E aí, 18 de skill. Então, é uma luva 3 adicionais. Vamos ver se sai logo, se não sai. Já tirei um. 60 hit rate, 17 defesa, 8% de ataque mágico. Não é o adicional que a gente quer, né? Mas, é próximo. Ó, sai dano, defesa e hit rate. Ataque mágico, defesa e hit rate. Só não sai com adicional imunidade aqui na luva. Dano, defesa e hit rate. Não, eu quero com skill. Ó, seria esse aqui o ADD, só que esse aqui não é o full. É, e pelo que eu estou vendo, o máximo de defesa aqui não é... Não é... Não é 20, é 17. 17. Quando passa para item celestial ou para item archa, acho que vira 19. Dano. Uh, já pensou? Ó, essa aqui seria a luva que eu queria tirar, só que com adicional 18 skills. Se eu tivesse 18, 17, 70, seria uma luva full 3 ADD com um adicional hit rate. Fafão, pra que serve o hit rate? O hit rate é um item PVP que está sendo bem utilizado agora no jogo, porque ele aumenta a precisão do seu personagem. Então, vamos supor que eu não quero tirar miss de algum inimigo, ou quero reduzir a chance de tirar miss de alguém. Eu boto uma luva hit rate, funciona tanto para mago como para achar dano. É, para achar dano, geralmente a luva hit rate é usada quando se usa uma build mesclada. Então, o pessoal usa, por exemplo, não só full destreza e nem só full força. Usa com pontos em destreza e com força, então a precisão acaba às vezes ficando meio baixa. Olha a luva que eu tirei, 25 de 18. Se liga no crítico quando equipar ela, 52 já. Não é o adicional que eu quero, tá? Mas como eu tenho duas luvas A, eu vou guardar essa 25 de 18 e vou tentar fazer o adicional que eu quero nessa outra aqui, porque eu tenho duas, tá? Então, eu tenho essa possibilidade. É, eu estava falando sobre hit rate, né? Então, ele aumenta a precisão do personagem, é como se fosse você distribuir pontos em destreza, tá? É, é um item bem utilizado agora no global. E também tem o adicional imunidade, que é ótimo, só que o imunidade, é, você vai usar mais contra personagens magos em um PVP. Lembrando que, olha aí, quase de novo. Lembrando que nessa série provavelmente eu não vou ir no PVP, tá? Eu só quero ensinar vocês a farmar e fazer o set e tal. Mas se você conseguir fazer essa luva, que hoje é o meta do jogo, já é legal. Tá? Ó, essa aqui é uma luva full, só que ela ficou com aumento de dano e eu quero skill. 30 de 15, 25 de 15. Dano, defesa e hit rate. Ataque mágico. Ó, mais uma, 25 de 18. Eu tô jogando devagarzinho aqui, hein? Pra não vir o ADD e eu jogar um replay em cima. Já fiz isso, cara. Acaba jogando aqui o, a... O replay muito rápido em cima do item. E aí vinha o adicional que eu queria e eu já tava tão maluco de tanto jogar replay em que substituiu o ADD. Ah, como eu queria, ó. 70, 17, 15. 15. É, falhou. Mas não tem problema. Eu tenho mais... Tenho mais 500 replays pra jogar nessa bomba de luva. Hehehehe. Cadê minha luva, cara? 30 de 15. 15. 15. Quase, cara. Olha aí, o hit rate veio 60, mano. Ah, vou guardar essa luva, cara. Nossa, quase, mano. 60, 17, 18, cara. O hit rate máximo também, ele aumenta de 10 em 10. O hit rate máximo, ele é 70. Então tem que ser 70 porque depois você não consegue aumentar. Ó, 70, 17, 24. Bora, luvinha. 25, 18. 15. 15. Mano, luva é um negócio foda. Esse adicional que eu quero tirar porque só tem um adicional, né? Não tem... Não tem outra opção. Tem que ser aquele adicional. Tem que ser os três adicionais do jeitinho que é. E falha, hein? Ui, cara. Tô próximo, tô próximo. Mais uma vez aí, semifull. Bora. Eu confio. Vocês vão ver a diferença que vai dar uma luva skill aqui na HT quando eu refiná-la pra mais 9. Lá se vai mais um pack. Bora, bora. Bora. Tá próximo, tá próximo. Já tirei três semifull. Tá próximo. Não Véi, eu acho que pro vídeo não ficar muito chato Eu vou dar um pause aqui E aí se eu conseguir tirar o ADD Eu volto Vou botar mais esse pack aqui Vê se vai Não De novo Não, semi-full Cadê meu ADD? Ó, de novo semi-full, velho Pô, cara, um adicional muito foda de tirar, mano Vou tentar fazer a bota É, eu teria mais três packs ainda Eu tenho que fazer essa luva, não tem jeito, mano Ai, ai, véi Vou tentar jogar umas na bota também Só tenho a bota M Calça, então Vou tentar fazer a calça, peraí A calça 24-7 Acho que sai rapidinho Mas eu queria muito fazer a luva A luva adicional 18 é muito top Só que a luva Eu vou ter que tirar o adicional full, entendeu? Vou ver se consigo tirar aqui a Pelo menos a calça e a bota E o resto eu posso usar tudo na luva Não tem problema E se falhar tudo, não tem problema Amanhã eu resgato mais um Dois packs 120 São mais 240 tentativas Sem contar Que você pode fazer isso também Com conta secundária, tá? Então se eu quiser, por exemplo É... Botar, farmar o meu BM agora lá na LAN Que é o que eu vou fazer É o que a gente vai fazer agora Cadê? Ó Quero deixar meu BM AFK lá na LAN farmando Vai farmar bem a AFK aqui na LAN? Não vai Vai ser um drop assim meio... Meio meh Mas... É... Se eu dropar símbolo da sabedoria Dropar 3 e criar 2 de 3 coupon Eu consigo resgatar a replication Passar a minha luva pro BM E tentar fazer lá, entendeu? Então eu consigo fazer isso É... Cablud não vou conseguir Porque a blood não vai matar os mobs, né? Mas... Então assim Dá pra fazer bem tranquilo Essa... Essa parte aí do set Inclusive pra vender Um ótimo jeito de fazer gold Você pega o replication Só pra... Tirar, adicionar o full e semi-full E vende depois Aqui também Eu tô querendo 24,7 Se vier 37 Bão demais Trocar de servidor Meu Deus Tá dando azar Server 2 Eu tô azarado Azaradão Azaradão 15 de 7 24 de 6 Meus amigos Calma lá, calma lá Tem mais 240 pra gente se divertir Nem vou pasar o vídeo Essa aqui que é a graça do vídeo de hoje Tirar a DD É mais um Vamos renovar o XP Pra dar... Pra sorte Vamos clicar no carbuncle Lá pra dar sorte Pint de 7 Defesa Não recomendo defesa 25 de 10 3 ADD também Não recomendo usar Perde muito crítico Nossa, velho 24 de 7 Impossível de refinar Aí é foda Aí Falei que o carbuncle Me dá uma sorte Aí já temos a calça Agora também 24 de 7 Já vou refinar ela Não é A Então ela dá um pouquinho Menos de defesa Ela é M Mas De boa Como eu expliquei lá pra vocês Vai mudar Vai mudar nada de defesa Né Beleza Já tá mais 6 É... Vamos colocar agora Umas pelezinhas nela Deixa eu ver Eu tenho 30 Não, antes de refinar Eu gostaria muito de refinar a luva Cara Então eu vou fazer umas tentativas Aqui na bota Ver se eu tiro uma bota 18 skill Que a bota também seria ótima Uma base 18 skill Só que a bota Eu vou querer ela É... Com apenas 2 adicionais Que é o dano Pode ser 24 de 18 Ou 30 de 18 Ó Aqui saiu 24 15 Tem também bota com 3 adicionais Que ela tem defesa Só que a bota com defesa Depois você só consegue Barrar a defesa dela Ó, saiu 30 15 Semifull Você só consegue Barrar a defesa dela Não consegue Barrar o dano Então se você quiser Ter mais defesa Bota 3 add 24 De 30 De 18 É o adicional full Agora bota 2 adicionais 30 de dano 18 skill Ó 30 de 15 24 15 24 15 24 18 Fico muito feliz Já Uninals 20 aqui 15 14 22 21 24 25 25 27 — 27 25 28 É Cadê os 18 skills nessa desgraça? Ó 25 de defesa e 18 de skill Não é o que eu quero Vou guardar essa bota também Guarda a bota aí É Eu vou voltar para a lua eu acho Resetou aqui a lã Deixa eu voltar para a lã Pode ficar o dia inteiro fazendo isso aqui Se quiser ficar indo para a lã Voltando Um personagem secundário Também um ótimo lugar de farm Como o meu set está meio zoado ainda Eu vou dar uma focada agora de fazer o set da HT E depois eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com a HT O BM e a foema Então eu vou mudar o adicional do peito Do peito não Pelo menos da luva e da bota Eu passei também o meu titã aqui para o BM Meu brinco de titã está no BM Ele já pega um HP a mais Agora que eu confio que vai sair o ADD Quem confia digita Alô 15 Oito Dezoito 30 de 18 Saiu um adicional full Mas não é o adicional que eu quero Deixa eu trocar aqui Deixa eu ver 30 de 18 60 17 18 Não tem que ser 70 Tem que ser 70 70 Mas não consegue 15 8 Pá Aê Falei que ia sair caralho Ah Nice Aí ó 18 18 17 Defesa 70 Hitrate Consegui tirar o ADD full Nossa Sobrou 70 ainda Depois vamos fazer Tentar fazer a A A bota Nossa Nice Muito Muito nice Muito nice Vamos lá Refinar agora ela para mais 9 Ó Se liga O meu peito Ele dá 13 Ele dá 13 de crítico Mais 9 A minha calça Mais 6 Ela dá 11 Ou seja Se eu botar o meu peito Se eu botar a minha calça Mais 9 Ela vai dar 2% de crítico a mais Tá 2.1% a mais Agora Se liga Na minha luva Mais 6 Quanto de crítico Ela já dá Ó Tô com 55 Já dá 3% Nela mais 6 Então a minha luva Mais 9 Ela vai dar mais crítico Do que a minha calça Mais 9 Então eu vou refinar Primeiro a minha luva Por isso que O crítico é Roubadão aqui No global O crítico não Skill Skill é o meta É Agora se foi Os packs com 10 Aqui Vamos começar Eu tenho mais 30 PLs Pra usar Pra mais 7 Lembrando que Isso aqui é um adicional PVP Mais usado No PVP Fafão Dá pra usar Pra farm Também Se adicionar Com certeza Meu amigo Ótimo Vai aumentar O crítico Do teu boneco Só ele não dá Tanta defesa Como um 30 De 18 Por exemplo Mais 7 Fafão Não vai refinar A arma Calma Meu amigo Eu prefiro Focar o crítico Tá Essa arma Mais 9 Sei lá Eu acho que De mais 6 Pra mais 9 Vai aumentar Sei lá Uns 200 300 De ataque Agora O crítico Eu tenho 58 De crítico Não Ó Eu tô com 58 De crítico Não refinei a bota Ainda E não tenho Anki de crítico Essa HT mortal Acho que vai pegar 58 60 Vai pegar Um 70 De crítico De 7 Mais 9 Cara É muito roubado Vamos lá Vamos fazer a bota Eu confio Que saia o 18 Dano Dano 18 Eu confio 70 tentativas Bora lá Foi 38 24 15 38 15 Trocar de servidor Vamos lá Pro 1 Por que trocar De servidor Fafão Não sei Manhas 15 15 15 15 15 15 Vocês nem tão vendo Né 24 De 15 15 Bora Manito Tava olhando Se não tinha mais um Victory Coupon ali Agora vai ter que ser no tempo Par 19 Não Então é par 23 Não 27 Não Não E F É A bota vai ter que ficar Pro próximo vídeo Quase Quase Já fizemos a luva Já é Acho que um Grande Um grande Um grande Tchubirabirão Aí no nosso vídeo Bom Aproveitar que eu não Já que eu não consegui a bota Vamos Tacar a PL Nessa Nessa calça Mesmo Bora Será que vai pra mais 9 9 com 10 10 Mais 8 Vai ficar no mais 8 Vai ficar no mais 8 Quer ver É Ficou no mais 8 Bom Tá bom Aí nosso crítico 57 Antes eu tava com mais crítico Por causa do buff de skill Também Então Eu adicionei Eu adicionei também Ao máximo De aprender a arma Primeiro E agora Eu vou começar a adicionar Em troca Tá Então Os pontos em troca Vai acabar aumentando Também a nossa defesa Por causa do escudo Dourado E a nossa HT Ficou assim Já tá tirando 9k de crítico Eu vou entrar na LAN N Pra gente ver como é que tá lá É Vou mostrar um pouquinho Pra vocês Rapidinho É Sobraram 39 unidades Da PO Eu comprei a mais Porque eu pensei Que ia dar pra fazer O set do BM E da Foema também Mas eu viajei Né mano Foi muito Foi muitas Foram muitas tentativas Aqui nessa luva Pra sair esse ADD Então eu recomendo Você deixar a luva Mais por último Se você conseguir fazer Os outros Os outros Itens primeiro Tá No caso aqui Eu fiz a luva Peito Calça Só faltou a bota O Elmo Eu vou deixar assim Eu posso refinar A minha capa Vou refinar A minha capa agora Bora lá 180 de defesa Vamos ver Pra quanto que vai Foi pra 288 Com 6 POs Aumentei 108 de defesa No personagem Ótimo Ótimo E HP ainda Então beleza É Ó como ficou bonita Nossa HT já Top ou não? Ah eu tenho mais uma PL Aqui no baú Né Duas Vamos tacar aí Nessa calça já Vai que né Valeu Valeu Beleza Bom Vamos buscar agora Mais unidades Do Victory Coupon E tals Com essas POs Aqui eu também Conseguiria refinar Já meu brinco de Zeus Pra mais 6 Mas Eu vou dar uma segurada Porque eu quero Resetar a build Aqui da FAF Pra Colocar todos os pontos Em força Mas aí a gente vai fazer Isso aí mais pra frente Vamos dar uma olhada Lá na LAN N Como é que tá batendo Agora o personagem Level 3, 5, 6 Recomendo pra você Que quer começar a farmar Com o seu personagem Aqui no global Depois do 3, 5, 6 Depois do 3, 5, 6 Que o personagem Já tem mais pontos Já tá mais forte E acho que agora sim Eu consigo adicionar Então todos os pontos Aqui em força Já que eu já Botei o máximo Em constituição Beleza No próximo vídeo Eu já quero Trazer esse personagem Level 400 E no próximo vídeo A gente vai tentar Terminar de fazer o 7 Ou eu vou tá fazendo Só falta a bota Na verdade né Tentar trocar o adicional Da bota off stream E aí eu gravo Como é que foi o procedimento Se falhou Se não falhou E depois eu já abro O próximo vídeo No level 400 Já Talvez com a bota E aí a gente começa A fazer o drop Das pedras Arche Fafão Tem como dropar Todas as pedras Arche Com o personagem mortal Nas outras séries Eu consegui Vamos ver se eu consigo De novo agora Nessa aqui Eu acho que com essa HT aqui Super poderosa Nossa Atira crítico Véi Tá muito top Essa HT Topíssima Pra farmar Imagina a level 400 Com mais pontos Em força Mas tá tudo Só porque eu tô gravando O vídeo Agora não grava nada Não dropa nada Entrei Foi ontem Ou anteontem Na LAN Com essa HT aqui Level 321 Entrei Fiquei aqui 15 minutos Dropei os 3 símbolos Já Aí quando vai gravar O vídeo Não dropa nada Show de bola Deixa eu ver Eu tô gravando esse vídeo Na terça-feira Vou tentar Gravar mais um vídeo Na quarta Porque quinta-feira Vai de F Que é a nossa pedra Da imortalidade Então hoje E amanhã Eu vou ter que jogar Bastante aqui na LAN N pra farmar gold Tá Então eu vou focar Bastante aqui no farm Pra não perder Também a imortalidade E se eu não conseguir E se eu não conseguir Focar bastante no farm Que eu vou perder Imortalidade Por causa da atualização Que vai ter no sistema Se eu perder Imortalidade Eu vou botar Outra imortalidade Minha aqui Pra fazer de conta Que é a mesma Até porque Foi avisado agora Essa semana Semana passada Quinta-feira Na verdade Então Como eu só consegui Pegar a imortalidade Ontem Então Talvez eu não consiga Todo o gold Porque eu vou precisar De 30kk Ainda pra ser Firot Mas relaxe Que vai dar tudo certo Meu capa verde O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Se você não deixou o like Ainda você Não é capa verde Então se liga lá Nas minhas redes sociais Arroba Fafão Gameplays Eu sempre posto lá Quando tem vídeo novo E tamo junto demais Deixa o like Não se esquece do like E se você está curtindo a série Deixa um comentário qualquer Aí Tá bom meu amigo Valeu capa verde Tamo junto Até a próxima Boa sorte Bom jogo Que a luz se firme O ilumine Fui Mua